Música Bom pessoal, vem começar com a partida de Eggers E vamos aqui, vamos jogar isso aqui E mano, é o seguinte galera Eu vou fazer aqui uma coisa muito épica logo de inicio Eu já peguei o kit da enderpeel, o que eu vou fazer? Mas eu vou fazer uma coisa muito louca cara, muito louca mesmo Que eu vou basicamente pegar uns bloquinhos aqui só E mano Já vou logo meter a enderpeel lá pro meio, tá ligado? Ah, eu quero que se explora mano Eu já vou fazer uma loucura, logo de inicio E galera, já vai deixar um like nesse vídeo que é muito importante Deixa eu vir aqui ó Rapidão, partiu Deixa eu vir pra cá ó Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Tá, acho que eu vou chegar lá no meio né Acho que chega, não é possível mano Bom, deixa eu ir lá Ah, legal Ah, sério? Tem que ter um minuto e pouco Pra gente usar o item Dane-se, eu vou usar ele, eu vou usar esse item Você não tá entendendo que eu vou usar esse item Eu vou usar enderpeel Que eu vou lá no meio, já vou tacar os itens, tá ligado? Que eu tô falando E aí mano, é GG Que eu já chego aqui mano E já chego tipo, já com os itens, tá ligado? Com dima, com tudo E vamos que vamos mano Vamos que vamos Já peguei o kit do enderpeel pra isso mano Pra não ter que ficar se ferrando Bom, deixa eu ver se vai chegar agora Ah mano, dane-se Nem ligo Calma Um minuto ainda mano Caraca velho Vamos ficar upando As coisas nem vão proteger o ovo então Só vão ficar upando, tá ligado? Deixa eu ver aqui Boa Fechou Tá, o P ele também Mano, que ódio velho Ah, não me ferra servidor Por favor, quero muita enderpeel E galera, como eu falei pra vocês Não esquece do like nesse vídeo E também se inscreve aí no canal Pra gente bater 2 milhões de inscritos Porque mano, é uma meta incrível Cês tão ligado? E cês tão ligado que eu dependo tudo de vocês De divulgar o canal De se inscrever, de dar like Se você não der like O YouTube não vai mais divulgar os vídeos Então, deixa muito like, beleza? Bom Esse que o seu verdadeiro tinha caído, juro Boa 15 segundos Tá ligado? Eu não vou guiar a ponte Eu não vou precisar guiar a ponte Entendeu? E se Ai, ai Calma Pera Calma Eu sou impaciente Eu sou intactada Boa Taquei Fechou, fui Ah, se alguém já pegou Eu vou ficar puto, mano Não, não pegou não Beleza? Ai, só tem um problema Eu não pensei nisso Eu vim sem espada, véi Não, é pra se ferrar mesmo, né? É um idiotito mesmo, né? O senhor Pedro, né, cara? É um Porcochono Calma aí, deixa eu vir aqui Cara, eu espero que eu consiga Também Acertar a porcaria de Enderpool da volta, né, véi? Porque se não se desse nenhum de cooldown Ferrou Juro pra caramba Cara, eu podia pegar mais dois Dima, né, véi? Calma Preciso pegar dois Diva Que daí eu já faço peito de Diva Fui, 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 fui Trinta Dima Fechou, fechou, fechou Corre Muito Muito Cara Seja o que Deus quiser, juro Boa, calma Que um dia eu errei, galera Um dia eu errei, Enderpool, véi Juro Eu fiquei muito puto Pera Tá, não é possível que eu vou errar, mano Taquei Fechou Estamos aqui, mano A tática do cara é a melhor do mundo, né? Não é a melhor do mundo? Bom Deixa eu vir aqui Ah Fazer comida Vem aqui, ó Já logo lança isso aqui, ó Boa, fechou Fechou Vem aqui também Boa Agora aqui Aqui Mano, GG, fi GG Só vou comprar aqui uma espada Bater E demorou Tá, vamos que vamos então proteger ali nosso Nosso ovo Só deixa eu pegar aqui mais uns tijolinho E galera, tem uma coisa que eu queria falar pra vocês Que é muito importante Que, mano, tá todo mundo muito Tipo, todo mundo mesmo querendo saber Se eu saí da DR Se o Resende me expulsou da DR Não, mano O Resende não me expulsou da DR Não me expulsou ninguém da DR Mano, tipo assim, galera O Resende, hoje em dia Ele tá com uns projetos bem diferentes dos meus Ou das galera que mora aqui Ou de quem tá com Minecraft, tá ligado? Que, tipo assim, mano Ele tá focado em vlog, né? Ele tá focado em, tipo, vídeo, né? De vlog Então, tipo assim O Minecraft pra ele, hoje em dia Já não é mais, acho que é a mesma coisa Tá ligado? Então, tipo assim Ele tá focado no que tá fazendo Ser feliz, entendeu? Meio isso que eu quero dizer pra vocês Ele tá focado no que tá deixando ele feliz Então Eu ele feliz Eu fico feliz Então Tipo, né? Que a gente foi expulso Basicamente o conteúdo não tá mais batendo Ele não tá mais gravando Minecraft Então, tipo, é muito tenso Mas eu tô pra ir na casa dele Vamos ver como que vai ser Pra gravar uns vídeos com ele e tudo mais Que ele é muito gente boa Ele sempre me ajudou em tudo Então Mano Não, velho Ele não expulsou ninguém da DR, galera Juro Não parem de falar isso Porque não, cara Ele não expulsou ninguém Bom Deixa eu vir aqui E guardar uns itens aqui E fechou Peraí, mano Comprar uma espada melhor, né? Porque andando com o de ferro Não dá Boa Fechou Ok, tô indo Ó Vamos ganhar isso aqui Só preciso encontrar uma ilha de boa O rosa O rosa É rosa, é isso? Não sei Será que é rosa, é isso? Acho que é rosa, né, galera? É, então vamos Porque, né? É bem bugadinho as cores aqui Às vezes eu sou bem daltônico aqui, mano Bom, vamos que vamos Já vindo pra cá, ó Partiu Dura que aqui não tem bloco infinito, né? Aí já me deixa um pouco triste Já me deixa um pouco infeliz na minha vida Calma Boa Ah, mano Um eu quero que levar, velho Não é possível Um ovo, tá ligado? Bom, fechou Eu já tô com o peito de dima Eu já tô bem forte Cara, essa tática da Enderpearl é muito boa, velho Ô, irmão Ô, tchau Nem deixou isso pro cara O cara nem protegeu, mano Que tonto, velho Por que os caras não protegem, né, mano? Tipo, what the fuck, mano? Deixa eu pegar aqui Boa Pera, GG Vamos que vamos vir aqui, ó Aqui Fechou, galera Vamos pra nossa ilha Yo Boa Olha lá, o verde lá O verde tá vivo e o azul escuro Sou eu, o azul escuro Então é o verde e O ciano Então tá Tá, 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 tá Deixa eu vir aqui E é isso, galera A gente não expulsou Eu não expulsou ninguém Pelo que eu sei Ele expulsou ninguém Então, meio que é isso Tá ligado? Mano Vai ser longe de eu sair da DR Porque Eu gosto do grupo Muita gente boa, mano Galera Tá ligado? Então, tipo assim Ninguém foi expulso Não é porque eu tô morando com uma Um kookbox Com um óleo Que a gente se distanciou Foi embora da DR Não, galera A gente só tá morando junto Tá ligado? Calma Pera Show Calma Nunca fique Tipo Na frente do cara Tá ligado? Boa Sai Morra Beleza Fechou Ah, vazou da partida Tá zoando Ah, você tá zoando, mano Putz, mano O cara tá brincando A gente me, né? Será que tem ovo aqui Pra me quebrar? Será que tem? Pra contar um ovo Que ódio Que raiva que eu tenho disso, cara Bom Deixa atrás do cara lá, então Do ciano Aqui, fechou Aqui, fechou Tá, tem ponte por ponte aqui, ó Ah, o ciano tá lá, então Tá fechou Vamos que vamos, meu Você acredita? Pera aí Deixa eu pegar aqui E galera, hoje teve dois vídeos aí no canal E meia, sete da noite E se pá Teve vlog aí no canal Hoje, onze e meia da manhã Que como eu gravo minecourt Antes do vlog Então eu não sei dizer pra vocês se teve, né? Enquanto eu tô ficando nesse vídeo aqui Ainda não sei se eu gravei o vlog É tipo isso Eu sou meio que do futuro Tá bom? Eu sou o Flash Barry Allen My name is Fast Man Alive Tá ligado? Que esse cara é bem jota Mas é meio que isso, tá ligado? Bom, deixa eu ver aqui, ó Rapidão Boa Caraca, o ferro ali fica do outro lado Estranho, né? Bom, mas esse sete bloco Acho que não vai dar pra guiar lá não, mano Pera aí Fechou Tá, acho que vai dar sim Eita Caraca, quase que eu caí, véi Juro Eu juro muito que quase que eu caí Bom Deixa eu dar um rolezinho Pera Aqui Aqui Ai, meu Deus do céu Boa, galera Calma Ele tá aí Deixa eu comer isso aqui, ó Procaução Fechou, vamos Irmão 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 Tchau, morre Bom, vamos ver o que tem aqui De bom pra gente Pra nem proteger Putz grila, mano Putz grila, cara Boa Sei o cara hack pelo nick, tá ligado? O nick mó estranho, mano Mas fechou, então GG, galera Conseguimos ganhando Levamos quanto ovo Quanto ovo, quanto ovo Dois ovo? É, dois ovo Mas é isso Deixa muito like esse vídeo E é isso, mano A gente não expulsou ninguém do DR Tamo de boa, tranquilo Suave como esquilo E é nóis Se inscreve no canal Pra gente bater 2 milhões de inscritos Também nas redes sociais Se inscreve no canal, Facebook, Twitter Segue lá que é muito importante E por favor, não esquece do like Se você deixar o like Seu comentário O YouTube vai receber Tipo, mano Saber que vocês querem receber os vídeos Beleza? Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo E... Falou E aí, senhoras e senhores E aí, quem tá falando do Sr. Pedro? Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje, galera Vamos jogar aqui Egg Wars E, mano Hoje eu tô aqui nos Caminigames Pra gente pegar uma partida muito legal Então, se você curte Egg Wars Deixa o like Porque é muito importante Se você quer mais vídeos assim De Egg Wars rushando e tal Mano Fuzila de like Muito, muito like Beleza? O YouTube vê Tipo assim Quem dá like Que quer receber o vídeo Então deixa o like Se inscreve no canal Firmeza? Tamo chegando a 2 milhões E aí na descrição tem minhas redes sociais Segue no Facebook Twitter Segue lá também que é muito importante E é nóis Bora pra partida E fechou Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau